Você se preocupa com a segurança do seu filho? A escola no IDAV também. Aqui temos um espaço adequado para a chegada e saída do seu filho. Nossos seguranças e auxiliares estão preparados para receber nossos alunos com total atenção. Além disso, contamos com um espaço amplo e harmonioso, onde é possível jogar, ler e brincar com os amigos, enquanto os pais se deslocam até a instituição. Tudo isso pensado para você aproveitar do início ao fim o seu dia na escola. Escola no IDAV. Diferente de tudo o que você já viu. Matrículas abertas. Informações no 3531-6007.